Mais um dia de treino importantíssimo hoje, buscando desenvolvimento aeróbico. Foi um treino dito de base, como todo mundo agora está super preocupado com o período de base. Então, é um treino como? Baixa intensidade. Só para metrificar, vou colocar aqui as zonas que eu andei hoje. Zona 2, basicamente, e um pouco de zona 3. Mas essa zona 3, ela é devida à oscilação do terreno. Então, normalmente, quando pega uma subida, mesmo diminuindo um pouco o ritmo, o batimento acaba oscilando. E acaba ficando um pouquinho para cima, né? A média do treino geral foi zona 2. Então, é isso que importa para mim. Beleza? Então, lembre-se, foram 4 horas de pedal, mas essas 4 horas, lógico que precisam ser feitos alguns ajustes. E esses ajustes são quais? Dormir mais cedo, levantar mais cedo. Hoje eu saí, pedalar 5 horas da manhã, para conseguir fazer, cumprir esse horário antes do trabalho. Então, isso sempre é importante você saber. Lógico, você pode não ter as 4 horas, pode não ter 3 horas. Mas se você ajustar a sua carga horária de todos os afazeres, fazer alguns pequenos ajustes, como dormir mais cedo e também acordar mais cedo. Com certeza, você vai conseguir equilibrar a sua rotina e ter a melhor performance que é possível dentro do que você pode fazer. Lembre sempre que não fique comparando rotinas de vidas diferentes, né? Não dá para você comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Lembre sempre, faça o que é bom para você. Está entendido, cabeça de minhoca? Tchau!